Canta que dias além Canta que dias além Certo vem um horizonte Canto pra te proteger Oh, 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 oh Canto pra te proteger Oh, 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 oh Canto pra te proteger Oh, 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 oh A vida é uma estrada que você vai percorando Há sempre uma cilada antes do anoite santo Mas esse mundo te guia, não perca a direção E cada entusiasma escuta teu coração Escuta teu coração Vivo meu filho, por aqui o dia já vem Vem que eu te quero tanto, te quero eu canto, te quero ver Vem que eu te quero tanto, te quero eu canto, te quero ver A vida é uma história que você vai escrever Capítulos de vitórias, outros pra gente esquecer Você é um protagonista, mas também é um louco Nunca te saia da vista Que essa é uma história Canto pra te proteger Escuta teu coração Essa é uma história de amor Canto pra te proteger Canto pra te proteger Canto pra te proteger Escuta teu coração Essa é uma história de amor Escuta teu coração O coração É uma história de amor Escuta teu coração